Olá pessoal, você gosta de esfirra? Lembra no Brasil que você come aquela esfirra deliciosa e fala Puxa vida, aqui nos Estados Unidos a gente não tem. Mentira! Tem, claro que tem! E eu tô aqui no King of Esfiras, a melhor esfirra do sul da Flórida. E eu tô aqui com a Amanda, que é a proprietária, e ela vai falar um pouquinho sobre a casa. Amanda, hoje vocês oferecem quantos tipos de esfirras pros seus clientes? Oferecemos 12 sabores, 9 salgadas e 3 doces. 3 doces, nossa que delícia! E vocês aceitam encomenda, no caso pra festa, alguma coisa desse tipo? Aceitamos, aceitamos encomendas, delivery, dine-in, take-out, pra festas. Pra festas, eventos, o que seja. Eventos, qualquer coisa. E se, por exemplo, tem um amigo nosso aí, uma pessoa que tá nos assistindo, tem um negócio dele e gostaria de vender esfirra de vocês, é possível? É possível, temos preços promocionais pra revendedores. Olha que legal, é só entrar em contato com você. É só entrar em contato. Olha, eu conheço aqui, é uma delícia. Você que tá acostumado no Brasil comer aquela esfirra deliciosa e tinha saudades, acabou, amigo, não tem mais saudade. É só vir aqui procurar a Amanda, o staff deles aqui no King of Sfihas, é uma delícia. Vem pra cá, King of Sfihas, telefone. 954-451-5300. Vem pra cá.